Acompanham mais uma jornada esportiva, o Léo virou, não entendeu, o Cris ficou no meio do caminho, chega a bola até o Regis, ele sai ali de dentro da sobra, abre a área, faz o lançamento na frente, toca lá o contato, ele já se atrapalhou, perdeu a bola pro Cris, já lançou de novo agora pro camisa 11, chega por baixo o Regis, coloca a bola pela linha, e tá saindo de bola, vem um pouco apertado, mesmo assim ele conseguiu, faz o cruzamento, chega junto o Flávio Guilherme, chega junto o Regis, ele é o melhor cruzagueiro do Brasil, de tenteio, vai de novo, Diego Borges, cruza pra área, corta de cabeça o Regis, chega por ali pra sair. Olha o Caxias, vem o Regis na antecipação, Luiz Henrique, jogada pro Marquinhos em profundidade, antecipação do Regis, o Brasil ainda num primeiro momento não consegue, olha o levantamento de bola para a área, cortou de cabeça, aí com a pera esquerda, meteu na área, subida do Regis, chamou pro jogo. Aí a bola tocada na área, desvio de cabeça do Regis, lá sobrou o Rafa, bola para a área, antecipação mais uma vez do Regis. Regis. A equipe do Brasil, até me perdi aqui na transmissão, olhando o torço, basta, segura os 3, 2, 2, 5, 80, 6, 6. Regis de novo. Teles, botou velocidade, derivou pro meio, fez o drible, veio o Regis tirando. O Brasil, também com a posse de bola, já conseguiu equilibrar defensivamente. Gavilão botou pra área, Regis foi preciso e tirou da cabeça do Tuta. Eles é o, a opção de domínio. Regis chegou bem no corte, em cima do Diego Souza. Sandro Goiano. Regis de novo, com categoria, muito boa a fase do futebol do Regis. O Everton, é isso? Everton e Edmilson. Everton e Edmilson saíram no time do Grêmio. Pregados nesse segundo tempo. Aí o levantamento. Dei o corte bonito da defesa do Brasil. Isso é a lógica da estratégia tática de uma equipe que está perdendo. Sabe quem era o cidadão que ligou na segunda-feira? A última cartada e jogando é abertinho, né? O Bartinho lhe monta, né? Mas com a vitória. Meteu, bola pro Everton, forte ele, mas Luiz Henrique estourou. Luiz Andrade não teve domínio, volta pra Luiz Andrade. Na área. Agora o Alex Silveira, deu uma de zagueiro ali, tirou. Bola vem pra Regis. Abriu do lado direito, olha o Milar. Que bola pra Júlio. Entrou por lá, foi envolvido pela zaga, a bola ficou pra Itaqui. Arrancar pro contra-golpe. Aí pro contra-golpe, a equipe do São Luiz já foi conseguido ali o... A ruptura da jogada. E ficando para a equipe Rubro. 3-0-1. Telefone 3273-5533-www.atlânticosul.edu.br Faculdades Atlânticos Sul. O conhecimento é o videotape de algum jogo, de algum evento que a equipe tenha acompanhado no final de semana pra você. Você vai acompanhando a estreia do Grêmio Esportivo Brasil na TV CPL. O que é o título que a gente tá feliz hoje? Muito problema com a gente do Grêmio Esportivo Brasil. Imagina se o Pelé tinha chegado realmente no Grêmio Esportivo Brasil. Se esse torcido já é fanático, imagina que o Pelé... Exatamente, dá muito que parado. O Pelé tinha chegado no Grêmio Esportivo Brasil. O Pelé tinha chegado no Grêmio Esportivo Brasil. E o Pelé tinha chegado no Grêmio Esportivo Brasil. O Pelé tinha chegado. Viu, ali, segurando só. Na galga, cita a bola. É uma entrega, tem jogadores de muita qualidade. Foi ir pra bola, Silveira. Pé esquerdo, meteu pra topo, rogou, tira a zaga pro Brasil. E foi a bola, com a bola, com a Silveira. Pedro Ayubi, encostou pro Regis. Limpa a jogada. Erro do Claudio Milar, a saída pro time do Brasil. Regis na recuperação, fez a proteção. Foi puxado pela... Claudio Milar, recebeu o gol em Bernadette. Botou no meio, pro Regis. Grande jogada do Regis. Lançamento do Regis pro Milar. Olha aí o Regis, apareceu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto